Programa Mais Estilo Oferecimento Senai, só não dá pra ficar parado Sebrae, empreendedorismo que transforma Bom gente, é hora de começar a trabalhar Hoje a equipe preparou um programa incrível E a gente vai começar a gravar aqui, né? Afinal de contas você tá na ansiedade aí Por isso, 3, 2, 1, gravando! Começando o programa que empresta muito mais estilo pra sua vida Hoje eu falo com vocês diretamente do Marcel Shop Esse patrocinador, que mais do que patrocinador É uma casa que nos recebe, né? Semana passada, inclusive, estivemos por aqui pra gravar um banho de loja E eu aproveito, começando esse programa, pra te convidar a participar Se inscreve aí, todos os nossos contatos estão no vídeo Você pode mandar um e-mail contando a sua história Por que você merece um banho de loja Ou entrar no nosso Instagram, que é muito mais fácil Vai lá na rede social e marca a gente numa foto Dizendo, eu mereço um banho de loja Brevemente vem mais uma promoção aí pra escolher E você tem que fazer parte Inclusive os meninos estão convidados A gente tá devendo algum tempo fazer um banho de loja aqui masculino Bom, vamos começar esse programa? Eu tenho uma matéria muito especial Uma pessoa que é incrível na minha vida Uma amiga, uma parceira Que a Isabel Pinheiro fez aniversário Reuniu uma turma bacana E eu convoquei um outro amigo Pra ser repórter por mais um dia aqui Que é o André Fon André, conto com você aí pra fazer uma super cobertura, viu? Pois é, James, já cheguei aqui Sou seu repórter por um dia E vamos conferir tudo o que tá acontecendo aqui No aniversário da Isabel Pinheiro Vamos lá? Alô 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 E já estamos aqui nessa festa maravilhosa Eu encontrei aqui o grande amor de Isabel Pinheiro Alzi Lima Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, maravilhoso Recebendo vocês Sejam bem-vindos Poxa, que maravilha E fala pra gente aí O que é Como é conviver com essa mulher maravilhosa? Olha, conviver com Isabel Pinheiro É acordar alegre todo dia Faz cinco anos que nós estamos juntos E a gente veio se encontrar um verdadeiro amor Depois dos 50 anos de idade E eu sou uma pessoa profundamente feliz E realizada ao lado da Isabel Pinheiro Poxa, que maravilha Eu acompanho vocês na internet E vejo as declarações Vejo as fotos, as viagens É o máximo O casal realmente abala Eu sou fã número um da Isabel Poxa, isso é maravilhoso E vamos aproveitar que essa festa tá muito bonita As pessoas estão chegando E eles estão precisando de você lá também Ok, sejam todos bem-vindos Olha só quem veio prestigiar aqui A nossa querida Isabel Pinheiro A colunista Jacira Leão Tudo bem, Jéssica? Oi, tudo bom, André É um prazer Sempre, anualmente A gente está presente Nessa festa da Isabel Nossa querida Isabel Pinheiro Uma pessoa super querida, né? E sempre muito prestigiada É Isabel Eu conheço a Isabel Desde que eu vim morar aqui Tem uma pessoa muito querida E cada dia crescendo mais Eu amo ela de paixão Olha só quem eu encontrei aqui A grande aniversariante do dia A queridíssima Isabel Pinheiro A que linda e maravilhosa Tudo bem, Isabel? Ô, André Obrigada pelo querido e maravilhoso Tudo bem com vocês aqui Só pode estar bem, né? Poxa, que maravilha E aí como é aqui Você está hoje comemorando aqui Essa idade nova Com essas pessoas aqui Com seus amigos, familiares Como é pra você? 56 anos Super jovem, né? Com certeza Como você falou Que está aparecendo 40 Exatamente Eu vou acreditar nisso Eu fico super feliz Porque eu amo gente Eu amo as pessoas E sei que sou amada por todas vocês Então isso é o maior prazer da minha vida Infelizmente não dá pra receber Todas as pessoas Porque o espaço é pequeno Aquelas mega festas que eu fazia Eu não tenho mais vontade de fazer Porque a logística é muito complicada Porque eu tenho buffet também Mas resumindo Eu fico extremamente feliz Com esse público aqui maravilhoso Aqui é uma pergunta Que não quer calar aqui Como é que Isabel Pinheiro Que faz tanta coisa gostosa Que faz as melhores festas aqui do estado Faz e mantém esse corpítio Mulher, o que é que você faz? Doutora Cláudia Toledo Aqui, ó Apertando, apertando Davi Nunes, o personal Apertando, apertando E a Uzica Me tirando da cama todos os dias Pra caminhar Eu acho que a sociedade Ela exige muito Que você seja bonito Isso é fato Mas quem é que não gosta de ser bonito? Todo mundo quer ser bonito Exatamente Eu só sou mais uma Com certeza Isso é maravilhoso E aqui, tem novidade do cardápio aqui do buffet? Tem Tem a primeira novidade A maior novidade é a Adriana Que tá dando show aqui, né André? Ela fez essa mesa maravilhosa Que no começo eu queria um brunch Aí por isso que eu marquei cedo com vocês Mas depois ela terminou modificando Ela é show, ela é show A maior novidade da minha vida é a Adriana Poxa, que legal E tá tudo muito bonito Impecável Como tudo que vocês fazem Que gostoso Que maravilha Um beijão Vamos curtir a festa Vamos Então, vamos dançar Então, vamos dançar Então, vamos dançar Matéria super bacana, parabéns André Fon Eu vou agora pro intervalo comercial Até porque eu tô com fome, não sei você Nosso programa passa em vários horários pela TV Mar Ou se você acompanha pelo Youtube ou pela Gazeta Web Por isso eu não sei em que horário estou falando com você agora Mas se for por volta de meio dia, bate aquela fominha do nada, né? Por isso, eu vou ali fazer uma boquinha E na volta eu apresento pra você a Cozinha Gourmet do Chef Brando Gama Hoje é dia de check-in e Áurea Dantas é quem faz a visita a um restaurante novo Que é o Pig Pork São só dois minutinhos, não sai daí por nada Os clientes só tem olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens E outras soluções para o seu negócio Você investe 20% do valor da consultoria E o Sebrae banca os outros 80% Ligue 0800 570 0800 Sebrae, especialistas em pequenos negócios